O povo de Sião Eis que o Senhor virá para salvar as nações E fará ouvir a sua voz Na alegria dos nossos corações Porque o arcebispo metropolita da Igreja Bracarense, venerável irmão José Manuel Garcia Cordeiro, devido à multiplicidade de trabalhos pastorais, pediu recentemente um auxiliar, concedemos afavelmente o que solicitou. Mas porque, filho de leto, sobressais nos dotes sacerdotais necessários e te distingues pela habilidade em administrar juntamente com a sua doutrina, decidimos destinar-te para esse mundo. Por conseguinte, ouvido o conselho do dicastério para os bispos, tendo refletido sobre o assunto, nomeamos-te bispo titular da sede de Dume e, ao mesmo tempo, auxiliar da arquidiocese de Braga. Caríssimo irmão, D. Delfi, é um desafio imenso, mas Deus é infinitamente maior. O lema que escolheste, inspirado em São Francisco de Assis, o peregrino da Fraternidade Universal, é dando que se recebe, relembra o apóstolo Paulo que tens tu que não hajas recebido e se o recebeste porque te glorias como se não o tivesse recebido. Ou melhor ainda, aponte para Cristo ressuscitado, fundamento da nossa fé, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Na proximidade paterna, fraterna, pastoral e amiga, doa-te a todos quantos Deus confia ao teu cuidado. Os presbíteros, os diáconos, as pessoas consagradas, os seminaristas, os ministérios laicais, as famílias, os jovens e os mais velhos, os pobres, os doentes, os migrantes, os reclusos, os refugiados e quem mais precisa da compaixão, da ternura e da misericórdia. Aqui nresci e cresci. Convosco pensava prosseguir este caminho nesta nossa diocese. Era respeitável, mas os desígnios do Senhor são insundáveis. Ele suscita, provoca e desinstala para refazer e criar. E o podemos nós fazer perante esta inquietação que toca e que move pela proximidade do mistério. De braços abertos para agradecer e louvar, de coração cheio para servir e testemunhar. O Senhor deu-me esta missão, esta cruz. Agora espero que me ajude a levá-la com a colaboração de todos. Na minha ordenação presbiteral escolhi como lema a frase De boa vontade darei o que é meu e dar-me-ei a mim mesmo pelas vossas almas. Tirada São Paulo aos Coríntios 12, 15 Para a ordenação episcopal escolhi o lema É dando que se recebe de São Francisco. O verbo dar tem-me acompanhado ao longo da vida. Dei-me continuarei a dar-me porque é dando que se recebe. O ramo de oliveira plasmado em todas as insígnias recordar-me-á de onde sou a terra que me viu nascer crescer me nutriu e me amibou. O Ministério do Bispo realiza-se a entrega crucificada no dizer do amigo Avelino Leite e eu acrescento no anúncio da Palavra de Deus como necessidade vital. Na fidelidade à Igreja como promessa e união. No convite à santidade como programa de vida. E na missão de pastor em nome de Deus como serviço vigilante e atento a todos não deixando ninguém para trás. não tínhamos medo sejamos transparência do Evangelho de Jesus testemunhas credíveis e audíveis do seu amor não estamos sós. e aí Obrigado.